Alô torcedor, bateu um papo com o Rodrigo Morales, patrono da equipe do Ferroviários E o FAQ começa como termina o Amador, começou com duas vitórias, 100% de aproveitamento E hoje mais uma importante vitória Rodrigo, boa noite, um prazer imenso falar com você Primeiramente, queria que você falasse desse começo da equipe do Ferroviários aí Com dois jogos e duas vitórias Boa noite Du, prazer falar com vocês da FOA, da 102FM Cara, é o que a gente planejou, né? A gente sabe do regulamento, a gente sabe do que a gente precisa E a gente precisava começar o campeonato com o pé direito, com duas vitórias E a gente tem programado pra ganhar também os próximos dois jogos Sabendo das dificuldades que vamos enfrentar Mas tá dentro do planejamento que nós fizemos no início do campeonato Falar um pouco dessa equipe, né? Alguns jogadores remanescentes do elenco de vocês Outros chegando pra reforçar ainda mais o bom time que a equipe do Ferroviários já tinha Eu acho que o futebol ele é cíclico, né? A gente acompanha futebol há muito tempo Infelizmente a gente teve que fazer algumas trocas de equipes vencedoras do FAQ Por conta da pandemia, que foram dois anos parados Então a gente teve que fazer algumas reposições E a ideia é essa A ideia é manter uma base, como a gente procurou manter E trazer novas peças pra que o FAQ continue forte Dois jogos, duas vitórias Você falou que anseia conseguir mais duas vitórias Pensamento do Ferroviário não pode ser outro, né, Rodrigo? É time grande, é time vencedor É time que já entra pensando no título É isso, é isso Sempre foi assim aqui no FAQ A gente sempre programou os campeonatos E planejou os campeonatos pra sempre estar ganhando E mais uma vez com dois jogos, duas vitórias E a ideia é manter isso daí A gente sabe da dificuldade Eu penso particularmente que vai ser o campeonato mais difícil Dos últimos dez anos De que o FAQ participou A gente sabe da qualidade das outras equipes Mas a gente tá preparado pra enfrentar todo mundo Dois anos sem competição é complicado, né? A gente sabe quando tá naquela correria Jogo aqui, jogo ali Todo mundo falava, né, Rodrigo? Até você também, né? Algumas declarações Quando ela descansada, outro também falava ali Mas a saudade bateu forte E como é que tá sendo esse retorno pra você? É, então Eu esperava descansar um ano Eu precisava também Mas foram dois, né? Então assim, a gente tá bem animado A gente tá bem preparado pra esse campeonato Como eu disse Sabendo das dificuldades Mas a gente vem forte E a gente quer brigar lá em cima Estamos aqui no Ferroviários E aquele Zogo De uma família Fá Que continua, né? Termina o jogo Todo mundo pra cá Vem a família Vem o atleta Isso é importante também No geral Pra conseguir os bons resultados Eu acho que isso é o básico, né, Edu? Eu sempre disse Desde quando eu cheguei no Ferroviários Que primeiro a gente tem que ter uma família Independente do resultado Ganhar é sempre bom Mas se eventualmente a gente perder A gente tem que ter essa união A gente tem que ter o respeito pelos atletas Pela família dos atletas Que hoje estão todas aqui A maioria É isso, cara É... É isso que é importante Não é só o jogo A gente tem que ter o pós-jogo Tem o anti-jogo também Que a gente trabalha durante a semana E essa é a filosofia do PAC Desde quando eu cheguei aqui E é um staff importante, né Vimos o Andretti O Rodrigo Falafina voltando aí Dentre outras pessoas Que trabalham com você Cada pessoa no seu setor E cada um no seu lugar ali Isso que é importante É... Cada um sabe o que faz Cada um... É... Tem que trabalhar Dentro daquilo que foi planejado Pelo Ferroviários Por mim E eles são pessoas É... Que eu gosto muito E acima de tudo São competentes Isso que é o mais importante também Pra finalizar Um recadinho especial Rodrigo Por torcedor do Ferroviários Que com certeza Tá muito feliz aí Com dois jogos Duas vitórias O mais importante, né Quando vier a declaração De uma pessoa como você Que é tão importante pro clube Não é política, né Rodrigo Eu vim aqui Vencemos Vamos procurar vencer E vamos em busca do título Não, não Não tem nada De questão política É uma questão realmente técnica E o Ferroviários Foi sempre assim As pessoas que convivem Aqui no Ferroviários Que me conhecem Sabe A gente entra pra ganhar Logicamente que a gente sabe Das dificuldades Ganhar não é fácil Embora o FAC É uma equipe Acostumada a ganhar Nos últimos anos Mas a gente sabe Das dificuldades E o mais importante É ter a torcida Ter o apoio De todo mundo Ter esse momento Pós-jogo De família Que isso Eu acho que Agrega muito mais Ao Ferroviários Por essa grande equipe Que o Ferroviários é Continuar ganhando Como a gente quer Sabendo das dificuldades Mas acima de tudo Continuar com essa família Com esse ambiente familiar Que pra mim É muito importante Parabéns Rodrigo E boa sorte Pra você E pra equipe Do Ferroviários Aí na sequência Dessa competição E dentre outros Que vocês Sempre representam A cidade de Bragança Paulista também Muito obrigado Du Obrigado pelo trabalho De você Pelo FOA Pela 102 FM E vamos em frente Vamos em frente A gente tem muito campeonato Pela frente E tenho certeza Que vamos estar juntos Em outras partidas E quem sabe No final O FAQ possa ser campeão Porque esse é O grande objetivo nosso